Erunda E você some Será que é cria da noite? Eu não sei As horas cessaram Naquela manhã que vem E é outro dia Outro dia Será um desencontro Eu vou sozinha Ele não dá Um sentimento Será um jogo intenso Que se anuncia Ele ri e sabe O que faz Te quis pra minha vida Todo o tempo Esperei Que a vida agora Está em torno de você Amanhã é longe demais Pra quem não tem Pra quem não sabe Te quis pra minha vida Todo o tempo Esperei Que a vida agora Está em torno de você Amanhã é longe demais Pra quem não tem A eternidade Erunda 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 Amanhã era madrugada Erunda A noite esconde a cidade E você some Será que é cria da noite? Eu não sei As horas As horas cessaram Naquela manhã Que vem E é outro dia Outro dia Será um desencontro Eu vou sozinha Ele não dá Um sentimento Será um jogo intenso Que se anuncia Ele ri e sabe E o que faz Te quis pra minha vida Todo o tempo Esperei E a vida agora Está em torno de você Amanhã é longe demais Pra quem não tem Pra quem não sabe Te quis pra minha vida Todo o tempo Esperei E a vida agora Está em torno de você Amanhã é longe demais Pra quem não tem A eternidade Erunda 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 Erunda